e fala galera tudo só e a galera aqui é o de luz galera tô trazendo para vocês aqui o BlueStack 5.3 o oficial versão final tá é igual falo para vocês galera eu trago os vazamentos só que eles estão em produção os caras estão mexendo nele ainda vazamento os caras estão mexendo saca ele vem descompactado etc então tô trazendo para você aqui agora a versão final 5.3.0 1076 o outro vocês lembra que sistema de localização não tava funcionando né esse aqui já está funcionando eu estou aqui na Índia é isso que eu tô na Índia Bora ver aqui o pai tá na Índia é meu Deus aí de longe o pai tá na Índia é isso mesmo cara tô aqui na Índia aqui ó gente estou aqui com meu Free Fire esse Free Fire aqui é o da Huawei é isso mesmo esse aqui é o Free Fire que revolucionou tudo isso que tá fazendo essa coisa toda né que é o Free Fire 186 quando eu descobri esse Free Fire eu tipo assim cara eu fiquei muito feliz puder ajudar muita gente né muita gente que eu ajudei e o Free Fire hoje tá esse tropeiro todo aí graças a Deus a gente conseguiu a gente conseguiu encontrar aí o gringo lá apareceu lá com o da Xiaomi também né que é o x86 também é o Dex trouxe aí nós tá aí nessa guerra querendo saber se pode usar ou não né porque já tem uns tem uns 8 dá 10 20 sei lá ninguém deu ganhou ban aí nós fica naquela será que pode usar será que pode usar negócio que é o seguinte já tem estando de dia né cara teoricamente né teoricamente tecnicamente falando né porque não tem condição já estando de tempo é possível não é possível né não é possível então tô aqui com o Free Fire da Huawei o meu lindo princesa o maravilhoso eu fui instalar o outro que eu fiz uma pasta perto da outra sai que eu fui instalar um instalei ou tá bom mas mesma coisa ao FPS vão cravado aí né uma coisinha galera vamos apresentar o BlueStack 5.3.176 gente eu aconselho você baixar ele porque se você usa o 5.3 que eu postei para você eu aconselho baixar ele porque porque é o seguinte eles vão mexendo aí vão corrigir no bug corrigir no banco corrigir no banco aí chega nessa versão quando eles distribui saco eles fazem o lançamento tudo a coloca com várias novidades teste que eles querem fazer naquela versão que eu coloquei né por isso que tá mais otimizado aí eles vão corrigir só os bugs aí chega nessa versão aqui ó tá 5.3.0 10 7 6 tá beleza então gente ó aconselho você tá baixando testando se você gostou do 5.3 você vai amar esse aqui cara que ele tá eu te garanto que tá melhor tá sistema de localização foi implementado regulagem de tela quiser usar mais distância ela organiza certinho as telas agora tá e o Android 9 gente você usa Android 9 você quer usar o Android 9 Free Fire x86 você vai criar o Android 9 assim eu vou ensinar aqui agora nova instância instância nova você coloca aqui Android 9 próximo seleciona quantidade de núcleos e simplesmente aqui ó você vem personalizado aqui em configuração de ABI personalizado você deixa aqui mano ó e desse formato tá se você joga só o Free Fire e deixa só assim ó o Free Fire x86 tá o Android 9 Oi beleza só desse jeito aqui ó já vai resolver para você tá porque porque ele vai rodar sem puxar para o lado dos 64 bits se você deixar normal ele vai rodar como 64 bits e fica dropando FPS a galera para falar para mim não funcionou não funcionou você tá usando 64 bits não dá certo tá bom então é isso aí galera o link vai ficar nos comentários fixado você vai lá no site tal tem lá tem meu Instagram tem meu WhatsApp segue lá tá deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal também para fortalecer aí chegando lá tem aquele protetor de linha que tal aí você vai e faz só pula lá tem um vídeo ensinando como pular tá beleza e tamo junto é nóis